Alô galera de Poção de Pedra, o que que fala é o Carlinhos? Eu sou a Cleve, eu sou o Poção do Picaglia E o nosso Natal esse ano, dia 24 de dezembro vai ser Vá no Jová, Poção de Pedra, esse super beijo e até lá Valeu, beijão Mas não beijão, não se esconde, até lá Valeu